Eu estou muito feliz. Tive a oportunidade de disputar agora pelo Norte, campeão de Mundo Esclaro. Fiquei pouco tempo parado, 10 dias. Estou bem fisicamente, acho que o grupo está bem fisicamente. Estamos nos preparando bem para essa competição. É um sonho de qualquer jogador, tanto quem está começando, quem já tem uma carreira de bastante tempo como eu, de voltar a jogar um campeonato de elite como mineiro, primeira oportunidade que eu estou tendo. Eu espero aproveitar. Tive uma passagem pelo Norte agora de sucesso com o título. E eu espero poder também deixar a minha marca aqui com uma bela campanha, se Deus quiser, brigando entre os quatro ali primeiro. Com certeza. Acho que futebol você vai sempre aprendendo. Na vida você vai sempre aprendendo. Então acho que não é porque eu tenho 40 anos hoje que eu já sei tudo. Então eu acabo aprendendo com a garotada, a garotada acaba aprendendo comigo. E eu espero aí no final ter um final feliz aí para todo mundo.